Solidão O passo da desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço o meu passado Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Quando chega a madrugada Meu pensamento vaqueia Corro os dedos na viola Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Não terá mais amargura Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão 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 Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Desilusão